A comitiva visitou a sede do consórcio que fica em Pato Branco. Rafael Calef é o presidente da Associação de Consórcios do Estado de Santa Catarina. Um dia para buscar conhecimento, estiveram em Pato Branco representantes dos 13 consórcios do Estado catarinense. Alguns modelos de gestão para que Santa Catarina também possa crescer e se desenvolver no ramo do consórcio de saúde. E nesse sentido a gente visitou o Conimes, que é referência estadual. Eu digo e repito, é o melhor consórcio de saúde do sul do Brasil, se não o melhor do Brasil. E quando você tem esse modelo tão próximo e a gente faz parte, é bom que esse modelo seja colocado aqui em Santa Catarina. Prefeito Rafael explicou, já estão sendo realizadas várias reuniões ordinárias para que o sistema seja implantado rapidamente. A gente já conversou com o secretário de saúde, o doutor André, já temos conversas avançadas com o prefeito Chapecó, João Rodrigues, para doar um terreno e a gente construir o nosso ambulatório, a nossa sede, enfim, as coisas estão acontecendo a passos largos. Estamos buscando uma audiência com o ministro da saúde. Essa audiência com o ministro será com os consórcios do Paraná e Santa Catarina para que eles sejam reconhecidos. Cada consulta, o município paga no consórcio, aí vão dar R$ 70, R$ 80, enfim, de média. O SUS deveria pagar R$ 10 essa consulta para o consórcio repassar essa produção e não repassa. Então nós estamos atrás desse reconhecimento. É um pequeno exemplo que eu quero dar. Não é muito, mas ajuda. É 20, 25% aí. Se o SUS reconhecer, nós vamos ter uma alternativa para fazer muitas cirurgias eletivas.